Saúde O que a gente faz Pra voltar atrás E apagar as mágoas Que ficaram em nós Será que ainda dá tempo Se eu tivesse uma máquina do tempo Eu voltaria Naquele momento em que te conheci E te faria feliz Outra vez Outra vez Eu deixo tudo pra você Pra decidir o que vai ser Se não for pra gente voltar Então eu prefiro beber Eu deixo tudo pra você Pra decidir o que vai ser Se não for pra gente voltar Então eu prefiro beber Pra esquecer Pra esquecer Então eu prefiro beber Agora me diz o que a gente faz Pra voltar atrás E apagar as mágoas Que ficaram em nós Será que ainda dá tempo Mas se eu tivesse uma máquina do tempo Eu voltaria Naquele momento em que te conheci E te faria feliz Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Eu deixo tudo pra você Pra decidir o que vai ser Se não for pra gente voltar Então eu prefiro beber Eu deixo tudo pra você Eu deixo tudo pra você Eu deixo tudo pra você Pra decidir o que vai ser Se não for pra gente voltar Então eu prefiro beber Pra esquecer Pra esquecer Então eu prefiro beber Então eu prefiro beber Então eu prefiro beber Eu deixo tudo pra você Tchau Tá Tchau Tchau Obrigado.